Mas que a estadua emergência é o período da tolo, remata ou não, mas vetou o rinoro em jornalista Sira Sidaoqueta em subsídio em linha frente. Também o representante povo e o Parlamento Nacional, o deputado Elvina Sousa, o deputado da CNRT, Bendita Moniz, o governo atuou a clarificação com o subsídio em linha frente para a jornalista Sira. Deputada na rua Russo, clarificação, Bendita Governo apresenta relatório ao Estado Emergência e ao Parlamento Nacional terça-semana. Deputada Elvina de Sousa, até tem durante o Estado Emergência jornalista no funcionário Sira no Besserviço e a EDTL no SASMOS, Serviço Macaz, também Sira merece atuou a tendo um subsídio. Orçamento vai ir a jornalista Sira. Agora é a manhã lá cima. E R$ 207 mil, estamos em voz, em voz, coitado. Se Sira matem a carregada na morte do décado, não é Sira que lá cima está na R$ 207 mil. O jornalista Sira nem. Estamos Sira nos front-line roto, né? Se rei em voz, então estou na clara, mora, se não me apoiar, 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 se não me apoiar. Estamos em voz, então estamos em voz, se não me apoiar, se não me apoiar, se não me apoiar. Então, vamos lá. e é uma, Cira, continua a fazer o serviço, Cira, presta-se no serviço, e a tempo não é bem, mas é muito bom, não é bem, Cira merece esse subsídio, esse reconhecimento. A tema preocupação, o Ministro de Finanças Fernando Hanjam clarifica, quando o subsídio em linha frente da jornalista, se há a fazer a discussão jurídica do Ministério de Finanças. E em relação ao Médio Cira e à discussão jurídica, isso será o acabamento legal para no fim de fazer o pagamento. Antes do Governo, o Conselho Ministro aprova a resolução e apresenta o ministro Interina Sara Lobo-Britis com o remuneratório para o profissional Cira, que dedica a prevenção com a Covid-19 e o Timor-Leste. Montante nebe prevê e resolução nefahiba categoria tolu, categoria da hulug mag dolares americano ruanulo resim lima, categoria da ruag dolares americano ruanulo, no categoria tolu dolares americano sanulo resim lima. Celestina Teles, Elugayu, ZMN. Tchau. Tchau. Tchau.